O Ironman exige muito mais do que nadar 3.800, pedalar 180 e correr 42. É autoconhecimento, é resiliência. Eu acho que você vai aprendendo a cada quilômetro que você vence. O Ironman é um desafio gigante pra mim. Os meus filhos falam que eu sou inspiração pra eles, mas é o contrário. O Ironman é um desafio gigante pra eles, mas é o contrário.